POESES TANTO SOFRER E PERGUNTEI AOS MEUS AMIGOS, SENDI DAS CÁLIAS COMO QUEM MENDIGO UM SONHO? DONDE VEIO A POESIA? Nenhuma RESPOSTA Depois virei-me para os poetas de hoje, jovens turcos feitos dentes de leão, cheios de silogismos enciclopédicos e metáforas na ponta da língua, e fiz a mesma pergunta, DONDE VEIO A POESIA? Nenhuma RESPOSTA TAMBÉM. De seguida virei-me para os poetas de outrora, bibliotecas canónicas vivas, alquimistas as setas da pureza, exilados da morfina da realidade, e fiz a mesma pergunta, mas desta vez a resposta foi diferente. LEIA OS CLÁSSICOS Confuso com aquela resposta, desbravei as profundezas dos livros e comecei a esgravatar a essência de todas as artes, devorando lirismos em chamas, acalantos sem berços, acrósticos anónimos, elegias sem lápide, epigramas sem epitáfio, odes agridosos a homens feitos deuses pela palavra dos poetas, madrigais alcoviteiros, aicus e tancas cheios de epifanias, sonetos imperiais, e quando saltei a grande muralha do ritmo, encontrei uma rosa, plantada num chão de mármore polar, de um templo feito de quartos coberto de espinhos mudos ao meu desassossego. Caminhei descalço para a colher, mastigando o prazer e a dor daquela fome esfíngica, ansiosa por se extinguir no primeiro contacto com a sua pele. A rosa bebeu as minhas lágrimas, e encantesceu com o sorriso que rasguei no meu rosto exudado. A resposta à minha pergunta não estava no momento em que a conheci, nem no instante em que a afaguei. Encontrei-a no intervalo, com o sorriso. A resposta não chegou a um blindê. Não está dentro daquele momento em que a gente não há mais uma linha de trastração. A questão do movimento. E isso aí o corpo que absorbeu. Você pode ir ao sol da sua pele.